E aí galera, Tubarão na área, tudo bem, vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon, muito obrigado, o primeiro vídeo deu muito bom, vocês apoiaram, então galera, é o seguinte, nós vamos direto pro segundo aqui, e eu vou tá comprando junto com vocês aqui, vamos tá upando, eu tá no nível máximo, mas eu quero pegar todos os dragões que tiver, eu quero ir passo a passo sem pular a etapa, beleza? A não ser se parece aquelas paradas de promoção lá de comprar uns dinossauros boladão, dinossauro não, uns dragões boladão, beleza? Vamos obter aqui ó galera, vamos obter aqui ó, fantasia, vamos obter a fantasia aqui ó, show, show de bola, tá equipado, vamos voltar aqui, rapaziada, outra coisa, eu ganhei, cadê? Eu ganhei esse mascotinho aqui galera, eu ganhei esse mascotinho aqui ó, cadê? Vamos ver ó, cadê ele aqui ó, clica nele aqui, beleza? Show de bola, o fim, ganhei o fim, beleza? E aqui junto com vocês eu vou abrir esse ovo de codorna aqui, boladão moleque, vamos abrir aqui galera, vamos abrir aqui, beleza? Toque no ovo, show, 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 olha isso, ó, mascote comum, mini guarde, beleza? Coleção, vamos lá, tá maneiro aqui ó, vamos upar ele aqui ó, isso, só dá pra upar um galera, ó, beleza? Quer ver ó, só dá pra upar um de cada vez, isso mesmo ó, dano de mina, menos 10% e aqui, vamos ver aqui ó, aqui comida, mas vou deixar na comida galera, vou deixar na comida aqui ó, beleza? Vamos incubar esse outro ovo aqui ó, show de bola, olha outra promoção que apareceu pra mim aqui galera, olha isso aqui ó, um XL galera, o último, o último dragão aqui ó, somente 105 gemas, mas eu não tenho, eu tenho 19. Será que tem aquele esqueminha igual no Hungry Shark Evolution, onde você fica assistindo vídeo e ganhando gema? Deixa nos comentários aí galera, se tiver, deixa aí, explica o tubarão aí, beleza? Vamos pro jogo galera, vamos pro jogo aqui ó, beleza, vambora aqui, vamos pular aqui ó, cadê? Show de bola e vambora galera, vambora, o tornezinho ó, beleza, colete 160 moedas, vou ir por um total de 1200 metros, beleza? Vamos lá, isso aqui é pra pular, não vou pular, isso aqui é grátis, vambora galera, vambora que o couro vai comer agora rapaziada, eu quero essa nova skin boladona aqui, vamos testar ela galera, Porque eu quero deixar todos os dragões Hort aí, iguais ali, beleza? Nos níveis top, beleza? Comida mais 10 galera, comida mais 10, vamos ver aí rapaziada, vamos ver os mascotinhos topzera de bola, beleza? Deixa nos comentários quem já é viciado nesse jogo, quem tá começando a jogar agora, quem vai baixar hoje ele aí, beleza? Muito obrigado vocês apoiaram aí, o vídeo tá topzera demais, rapaz, a parada aqui demora aí, mas vamos lá, vamos clicar aqui que aí vai galera, clica aqui que aí vai, beleza? Beleza, opa, boladão, olha isso malandro, a letra U aqui ó, pega geral, show, uuuh moleque, beleza, eu não reparei se muda alguma coisa nele, assim, em termos dele ficar mais forte, ó, vamos ver aqui, não dá pra gente pegar essa bruxinha aí né galera, a gente precisa de outras paradinhas aqui ó, pega o coelho voador aqui ó, show, uuuh, esse abelhão aqui a gente não pega não, opa, desce direto aqui tuba, pega aqui, beleza, show, pega aí, Não sei o que tem aquela parada ali no jogo ali, nada a ver, mas tem né galera, nada a ver, mas tem, beleza, vamos pegar aqui ó, caraca, várias paradinhas aqui hein rapaziada, várias paradinhas aqui, vamos evoluir todo mundo junto galera, todo mundo junto, beleza? Ó, taca fogo em beleza, missão cumprida galera, primeira missão cumprida, show de bola, vamos lá, taca fogo em geral, eu achei até que o... Que isso, de novo galera? De novo, desce aqui ó, vambora, queimando todo mundo aqui ó, ihihihihi Ah é, não deu muito certo aqui embaixo não galera, não deu muito certo aqui embaixo não, beleza, mergulha aí ó, boa moleque Caraca rapaz, que isso, tapelão aqui hein galera, setou aqui tapelão aqui, beleza, show de bola Eu tirei a música aqui galera, deixa eu ver, deixa eu ver se eu tirei a música aqui ó, opções Tirar a música galera, tirar a música aqui ó, essa música é chata pra caramba Ah, tem a música do começo e tem essa música aqui, acho que eu vou deixar a música do começo galera E essa daqui eu tiro, beleza? Vou fazer isso ó, ah errei mano, missão cumprida aí ó, boa, isso daí é bom pra gente Ah moleque, ele é melhor sim do que os outros galera, ele é melhor do que o outro Boa, caraca aqui, tem uns potes de ouro aqui bolado malandro, ihih, pega ele Ih rapaz, pega aqui, eu vi uma paradinha aqui ó, não, vamos subir galera, vamos subir Vamos subir aqui na nossa praia não malandro, caraca ele é rápido mesmo, ele é mais rápido que o outro Pegamos aqui ó, pimenta, malagueta, boa garoto, pega aí ó, corre não, corre não Show, taca fogo em todo mundo, taca fogo em todo mundo, porque a gente aqui é do mal A gente aqui é do mal, ihihihi, boa, pega esse dragão aqui galera, pega esse dragão aqui A gente é maior sim galera, a gente é mais top, beleza, show de bola Próximo vídeo eu vou comprar aquele outro tubarão, outro tubarão, aquele outro dragão lá hein rapaziada A gente não dá pra pegar, ah é? Ah é? Toma, tritura ele, tritura ele, ihihihi Pega aí ó, paradinha aí pra gente se refrescar né, já que a gente tá com... é? É seu puto, foge não, foge não, foge não, foge da gente não que a gente tritura vocês Beleza, tô vendo ela aqui ó, cara que ela tentou, caraca mano, peguei ela no alto mano, viu aí? Que isso? Hihihi Dois minutos já de ganhar, ah não pode tuba, não pode explodir nossa rebomba Salva a gente, salva, triturei hein galera Triturei, essa bruxinha aí não dá pra gente pegar, então deixa ela passar batida né Deixa ela passar batida aí ó, show Boa, refrescamente aí tuba, refrescamente aí Boa, ah moleque, que isso mano, eu desço pra um lado e vai pro outro mano Pega aí, ah pega esse arqueiro aqui galera Boa, destrói ele, destrói ele, ah não vai voltar não Pega aí ó, show, show Taca fogo em geral rapaziada, taca fogo em geral Sobe, sobe sem medo aqui ó Ih rapaz, essa parada aqui ferra a gente hein Aquelas paradas ali ferra a gente, boa Mais pote de ouro aí, é muito bom Uh moleque, rasante bolado hein Rasante, hum Caraca, tira muita vida nossa cara, muita mesmo, muita Beleza, show de bola, pega aí ó Peguei, não sei que voador ali, uma porra diferente voadora ali Opa, uma moedinha ali ó galera ó Beleza, show, essa bruxa não sei o que fica aparecendo pra gente Não sei o que fica aparecendo pra gente, beleza Ah, não peguei o dragão, peguei Salvou malandro, salvou o dragão hein Boa, boa, boa A gente vai acostumando aqui com os locais que tem mais comida né Pega o dragão aqui ó, show Triturão, dragão, pimentinha, pimentinha pra poder fome Ficar bolado Boa malandro, sobe tuba, sobe Boa garoto, sobe aí ó Taca fogo em geral, pega um baúzão aqui ó Beleza, show de bola, baú desbloqueado aí ó Pega, pega as ovelhas aqui ó Uh moleque Tão indo bem galera, ia lá sentadinho, distraidinho Tá nem aí, acho que aquele ele queria morrer mesmo né Aquele ele queria morrer mesmo, a gente pega ele aí ó Ah, safado Pega essa, beleza Peguei o urubu rei aqui ó galera Beleza, pegou um bagulho de ouro ali Outro ó, binóculo de Ah moleque, pega, 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 joia Geminha aí ó galera, vinte Vinte geminhas aí ó, show Isso aí garoto, isso aí ó Taca fogo em todo mundo, taca fogo em todo mundo aí Opa, beleza, show de bola Tô num lugar aqui que eu não lembro de ter vindo aqui ainda não hein Pega aí ó, pega o urubu aqui ó Pega o urubu, beleza, show Caraca, não peguei, 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 peguei Passei pra cá Pega o refrescante aí né Tá tacando fogo em tudo né rapaziada Tacando fogo em tudo, aí já viu né E aqui não passa, passa, destruímos Tacamos fogo aqui ó, beleza, show Ih moleque Mexe o pé, tuba, mexe o pé Que aqui deu ruim hein Ah não, 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 não O que que tem aqui galera? Ai meu Deus do céu, pega ali ó Pega ali, é mais bomba galera, é mais bomba aqui ó Pega, não vamos morrer de fome não Vamos morrer de fome não, pega aí ó Uh moleque, que desvio top hein galera Que desvio top, mas caí aqui na parada aqui Malandro Vambora cara, vamos gastar uma joiazinha aqui galera Tô nem aí galera, tô nem aí, tô gravando Ó, tem um dragãozão boladão ali galera Querendo pegar a gente, mete o pé Caraca, o dragão vem atrás galera O dragão vem atrás Que isso Opa, ele vem atrás galera, mete o pé Caraca, estamos sendo massacrados aqui pelos arqueiros malandro Caraca, outro dragão boladão Vamos ter que sair daqui galera Que isso aqui? Tem mais arqueiro aqui na ponte mané Pega ele Boa Pega esse outro aqui ó, pega esse outro aqui ó Show, show de bola Boa garoto, aí sim Se tiver mais arqueiro, tem outro puta aqui malandro Que isso malandro Que que é isso, beleza Show de bola Vambora aqui ó, pega aqui E nisso a gente vai descendo aqui ó Vamos pegar essas formigas aqui que ajuda Ah, o nosso mascotinho também come galera Ele come né Será que o que ele come ali a nossa vida sobe? Deve ser hein rapaziada Deve ser O que ele come deve subir a nossa vida Beleza, show de bola Aqui não é área pra gente galera Aqui não é área pra gente Aqui não é área pra gente Beleza, show Sobe tuba Pega esse otário aí ó Não deixa ele escapar não Uh, moleque Esses dragãozinhos quando aparecem aqui É muito bom cara É muito bom que a gente consegue Se livrar bonito aqui ó Vambora Sobe tuba, sobe Boa garoto Boa Isso aí ó Caraca malandro Porra, tá cheio de dragão bolado aqui Será que a gente tá muito vivo há muito tempo? Beleza Pega aí ó A gente não quer saber não Mas a gente pega geral mesmo malandro A gente pega geral mesmo Boa Estraçalha ele Vai, vai dar tiro na gente Tá louco parceiro Tá louco Boa Boa tuba Boa Isso aí ó Dá pra queimar ele Não, não dá pra queimar eles galera Não dá pra queimar ele Mas vamos queimar aqui no chão aqui cara Vamos queimar aqui no chão aqui Beleza Que isso Vamos voltar lá Hehehe Eu vou voltar lá Vou queimar vocês Vou queimar vocês todinho ó Ó moleque Hihi Boa, boa Já acabou malandro Já acabou 60k de ouro Cadê eles Caraca malandro Vou triturar você Seu puto Caraca Tem mais gente atirando na gente Cara Que isso Vambora Sobe tuba Sobe Sobe Ah Dois não dá galera Dois não dá Não dá Caraca Deu uma travadinha aqui Sobe tuba Sobe Beleza Caraca Estou atacando a gente galera Come aí ó Come aí ó Boa 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 Hihi Olé Letrinha H Não vai dar pra pegar galera Não vai dar pra pegar Vambora Caraca Não dá cara Não dá Olha isso Já era rapaziada Já era Não deu Cara ele fica seguindo a gente Achei da hora cara Achei mais difícil do que o Angry Shark World E o Evolution Achei da hora mesmo E aqui Nossa pontuação aqui Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Arrebenta no like Caraca Topzera demais Topzera demais Beleza Olha isso Novo recorde aí ó Boa garoto Obitando aí ó Olha lá A quantidade de ouro ali ó Ouro suficiente aqui pra gente poder Ia parar emissões ali Moleque Tá top galera Tá top Beleza Tá desbloqueada aqui ó Vamos lá Tá no nível máximo Toca ali Então rapaziada Foi